A Missa de 30 Dias foi realizada na Capela de São Pedro, dos mineradores João de Barbosa e Jonas Eleotério, e também do desportista Mimirão, o mais conhecido. Teve a apresentação do cantor Diácono de Santa Cruz, onde emocionou muita gente cantando os louvores. E muita gente participou da Missa. A cruz pesada for, Cristo estará contigo, o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sofrer, seja qual foi o seu problema. Seja aqui para aliviar o teu sofrimento. O ouro é ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. O ouro é ele o autor da fé, do princípio ao fim, o mundo pode até fazer você chorar, seja qual foi o seu problema. O ouro é ele o autor da fé, do princípio ao fim, o mundo pode até fazer você chorar, seja qual foi o seu problema. O ouro é ele o autor da fé, do princípio ao fim, o mundo pode até fazer você chorar, seja qual foi o seu problema. O ouro é ele o autor da fé, do princípio ao fim, o mundo pode até fazer você chorar, seja qual foi o seu problema.